Oi cara de boi, feliz Natal com esse moletom, não é um moletom, com esse suéter que ninguém vai usar no Natal do Brasil Eu tô morrendo de calor aqui, olha que tá frio e chovendo hoje Se você é um atrasado do Natal, estamos juntos porque falta uma semana pro Natal e eu tô o que? Acabei de montar minha árvore E essa semana, que é uma semana antes do Natal, eu vou fazer um especial natalino aqui nesse canal Então esse é o primeiro vídeo do nosso especial e eu vou mostrar alguns pinturicalhos lindos pra você colocar na sua árvore Não só eu, porque tem os geois que a Ju fez lá porque ela tava inspirada e resolveu fazer os geois também Porque, cara, é muito caro qualquer coisa de Natal Esse é o vídeo pra você deixar a sua árvore linda e não ter que penhorar a sua casa Os próximos vídeos durante essa semana vão ser de receita de Natal, fantasia de Natal e decoração Que não é necessariamente de árvore, mas decoração pra você espalhar pela sua casa de Natal Esse é o meu presente de Natal pra você O melhor presente de Natal que você pode me dar é clicar no joinha aqui embaixo do vídeo e se inscrever Então, vamos nessa! Em todos os natais de quando eu era criança, tinha biscoito de Natal E era uma delícia! Biscoito de Natal significa muito pra mim, por isso eu vou fazer o enfeite de Natal com o tema Biscoito de Natal decorado com floco de neve É bem fácil fazer, na verdade a parte mais dificinha e chatinha é fazer o molde mesmo Porque pra você recortar bonitinho, a gente vai precisar de um molde Eu fiz na gambiarra aqui e vou tentar explicar como que eu montei isso tudo Primeiro eu peguei um pires É pires o nome disso? Aquele prato da caneca? Peguei um prato da caneca e circulei ele ali pra ficar com o tamanho da minha estrela Aí dentro do meu pirex eu vou fazer três riscos cruzando o círculo inteiro Eu fiz esses três riscos meio que de olho ali, pra ficar em seis espaços mais ou menos do mesmo tamanho É melhor você fazer o risco de olho depois se você tirar com a régua pra ver se as distâncias estão iguais Depois eu fui encostando a régua nos riscos, na parte que ele encosta na parte externa do círculo E contei um centímetro pra baixo e fiz um tracinho em cada um dos meus riscos Em seguida eu pego esse tracinho onde eu tirei como medida, boto a minha régua na horizontal E conto um centímetro e meio pra cada lado, que dá o total de três centímetros e eu faço um risco reto As duas extremidades desses três centímetros eu vou levar ali pra cima fazendo um triângulo Agora é só você posicionar a sua régua no canto do triângulo e levar para o centro Mas tem que cuidar pra a régua tá bem alinhada Faz isso nos dois lados do triângulo e em todos os triângulos Ah, até que não foi tão difícil, né? Agora é só você recortar e tá pronto o molde E aí você vai cortar dois feltros usando esse molde do mesmo tamanho É, né? Se tá usando o mesmo molde, como é que vai ficar o tamanho diferente, né? Pra fazer os detalhes do meu glacê real Eu vou usar a cola Acrypuff, que é aquela cola que ela fica com um relevinho E se você passar o ferro em cima ela fica bem gordinha Eu achei melhor não passar o ferro em cima, porque eu achei que ficou bonito do jeito que tá Mas tem essa opção O primeiro bloco de neve que eu tentei desenhar ficou um horror Comecei com uma linha grossa, uma linha torta, que foi um ó Então o ideal é você fazer uns testes antes numa folha É fazer o desenho pra você se acostumar com a quantidade de tinta que sai do potinho E com a pressão que você tem que fazer E sei lá, etc, etc Olha que bosta O segundo bloco de neve que eu fiz ficou ó Perfeito, perfeito Depois você vai fazer, sabe como se fosse uma flechinha? Eu vou fazer três flechinhas em cada ponta E no meinho entre cada risquinho eu vou botar um pinguinho Pinguinho, pinguinho Com os meus dois desenhos feitos eu deixo secar Por pelo menos duas horas até eu poder botar o dedo e ele não borrar Aí sim eu posso fechar o meu biscoito Você pode fechar com cola quente? Pode Eu acho que como o objeto é pequenininho Fica um acabamento meio ruim Mas pode sim Eu preferi costurar, leva muito mais tempo, eu admito É um saco Mas ficou uma gracinha Eu costurei com um fio preto ainda Ficou ó, uma beleza Deixei um espacinho, recheei, fechei e pronto Usando essa mesma ideia, só que daí eu fui lá e fiz o quê? Baixei o molde do Google e imprimi Porque desenhar a estrela não é nem perto das minhas habilidades Então eu recortei meu molde da estrela Peguei um tecido que é um marronzinho um pouco mais creme Um pouco mais fraquinho, mais de boas E recortei a estrela TANAN Agora eu vou pegar um feltro branco E vou recortar ela no mesmo formato da estrela Só que só a parte de cima Pra eu fazer, sei lá, um glacé real, um chantilly caindo Eu não sei bem o que é isso Mas a gente vai deixar porque fica uma gracinha Então vai cortando os ziguezagues lá E é só você colar na sua estrela Usando tinta crepuff preta, eu fiz os olhinhos Usando tinta para tecido e um pincel bem fininho Eu fiz a boquinha com bastante calma E um pincel um pouquinho mais larguinho Eu só encostei ali no cor de rosa E fui esfumando na bochichinha dela Pra ficar aquele rosadinho assim Coixinha fofa É a mesma coisa do biscoito Agora você espera secar os dois olhinhos E pode costurar, rechear e fechar E está pronto Não existe Natal sem árvore de Natal E não existe árvore de Natal sem um enfeite de árvore de Natal Na verdade eu te falei mais alto agora E pensei que isso não faz o menor sentido Por que a gente coloca o enfeite de árvore na árvore? Não sei, mas é bonitinho E essa aqui é a minha ideia de árvore de Natal Pra você colocar na sua árvore de Natal Peguei o molde que eu desenhei a mão mesmo ali no papel Fiz tipo uma árvorezinha ali com três isquinhos E aí coloquei em cima de dois pedaços de feltro verde E recortei Entre esses dois pedacinhos eu fiz o que? Botei um quadradinho pra ser o tronco do meu pinheiro E aí no lugar das bolinhas eu peguei alguns botões coloridos que eu já tinha em casa E costurei na parte da frente da árvore Mas só um pontinho ali, um pontinho lá Eu achei melhor costurar pra ficar aquele detalhe das linhas Mas você pode colar também E aqui é a mesma coisa Você pode fechar costurando Ou você pode fechar colando Não esquece de deixar um buraquinho pra você rechear bem E colocar um fiozinho na ponta pra você conseguir amarrar na árvore Fora isso, não tem segredo E olha só que coisinha mais linda que ficou Ai, ai Chegou minha vez, né? Ai meu Deus O que falar? Bom, a Kim fez essa árvore maravilhosa verde E eu falei Vou fazer a minha versão Só que, né? Eu não consigo seguir padrões de cor, né? Então eu resolvi fazer uma árvore totalmente azul Veio do mundo do avatar Ficou um pouco torto, mas saiu Olha, se eu conseguir fazer esses DIYs Qualquer ser no universo consegue Porque é uma negação, né? Ai eu fui recortando Ai eu peguei uma linha grossa e uma agulha Que eu sofri muito pra colocar essa linha dentro dessa agulha E comecei a costurar coisas aleatórias Pra fazer uma estrelinha Então eu fiz um nozinho na ponta Passei pela árvore Ai eu passei de novo pela árvore Ai eu fui fazendo isso até formar uma estrelinha A frente pode ter ficado bonito Mas a traseira ficou uma enrolação de fio ali, ó Ai eu comecei a fazer Eu falei Ah, não vou não Dividir o fio pra ficar bonito Eu falei Não, vai ficar assim mesmo Ninguém vai ver dentro mesmo? Ai depois de eu sofrer Fazer umas 20 estrelinhas ali De quase furar os dedos Fiz um nozinho no final Pra segurar o fio de todas E não acabar com o meu enfeite Bom, eu resolvi fazer as estrelinhas Na frente e atrás Mas se você não quiser Não faz atrás também Porque vai ficar atrás Ninguém vai ver Se coloca na frente Tá tudo bem Ai depois de fazer as estrelinhas Na frente e atrás Eu grudei os dois feltros Com os nozinhos Tudo pra dentro E comecei a costurar em volta Costurei, costurei, costurei Eu aprendi com a Kim Só que eu não sei explicar Qual que é a lógica ali Bom, eu fui fazendo em torno De toda a árvore ali Até que sobrou só uma fendinha Nessa fendinha Eu enchi de enchimento de almofada Eu não sei o nome daquilo Até ela ficar uma árvore Gordinha, gordinha Ai eu terminei de costurar ela Pra não sair tudo o enchimento Pra fora Não ficou uma gracinha? Eu vi a Kim Estudando um negócio chato Com um monte de número E eu falei Ah não, vou continuar fazendo meus joais Aqui que tá tudo divertido De novo eu peguei Dois pedacinhos de feltro Grudei um atrás do outro Peguei o molde Que ela já tinha feito de estrela Coloquei em cima dos feltros roxos E desenhei em volta com giz Comecei a cortar lindamente Tentando não deixar torto Ai eu peguei uma linha amarela Dessa vez eu só peguei a linha E comecei a costurar em volta da estrela Costura, costura Trinta anos depois Um dia eu vou terminar essa estrela Gente Acreditem em mim Eu tenho um potencial gigantesco Nos DIYs Olha só Continua a dizer Se eu conseguir fazer isso Qualquer ser humano na Terra De qualquer idade consegue Depois de costurar quase toda a estrelinha Eu também coloquei enchimento dentro Eu não sossego Falei Ah, mas tá faltando coisa ainda Mas não sabia o que fazer Peguei uma daquelas tintas Acripuf que a Kim já disse E fiz uma carinha nessa estrela Tava pensando naquelas estrelinhas do Mario Sabe? Mas ficou uma estrela Meio... Meio do mal Meio com uma cara... Meio com uma cara duvidosa Mas ela ficou tão gracinha Essa decoração é a mais diferente de hoje Porque a gente não vai usar feltro E nem vai costurar nada Eu tô pegando uma bolinha normal Uma pratinha que eu comprei na casa do Bahia Ali por baratinho Nem dá pra acreditar que é de Natal Porque eu paguei barato Olha que loucura E eu vou transformar essa bolinha Primeiro eu vou pegar uma cola quente E eu vou fazer bolinhas assim, ó Descendo do centro de cima dela Até embaixo Eu vou fazer linhas descendo de bolinha Até embaixo Depois que a cola quente secar Eu vou pintar de verde Se for preciso É legal dar duas camadas de verde Pra ele ficar bem coberto Quando secar de novo Eu vou pegar um pincelzinho Desses vassourinhos Pra eu conseguir esfumar E eu vou passar um outro tom de verde Entre as bolinhas Pra ele ficar tipo Uma melancia, na verdade Eu ia falar que ia ficar um cacto E a ideia era ser um cacto Mas eu admito Que parece uma melancia Aí fica uma outra dica de decoração Melancias Eu amo melancia Enquanto ele seca A gente vai fazer um potinho Pra colocar o nosso cacto melancia Melancia cacto Eu vou usar dois tons de marrom Um pra fazer o corpo do vaso E o outro pra fazer as bordas Primeiro eu preciso do formato do vaso Que é arredondado Com a ponta um pouquinho menos grossa Do que a de cima Colo com cola quente E depois eu vou cortar uma tira em cima E uma tira embaixo Pra dar um detalhe Agora é só você colar o seu vaso No seu melancia cacto Olha a mágica Eu vou fazer uma mágica A quem continua estudando Um negócio chato de cálculo ali Eu falei Eu vou fazer mais um E ninguém me impede E a primeira coisa que eu pensei é Tá faltando coisa de Harry Potter Nesse vídeo Porque se a quem deixar Eu coloco Harry Potter em tudo Então Eu peguei dois pedacinhos De feltro vermelhos Peguei uma fita crepe Pra fazer meu molde Recortei os dois feltros Comecei a costurar 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 Trinta anos depois Continuei a costurar Mas eu acho essa costura Tão bonitinha Peguei um desenho da internet Da plataforma 9 3 quartos Pra poder Ter de base ali Na hora do meu desenho Já que era tudo a mão livre Eu não queria pegar O negócio dos moldes E com uma caneta polska Que não foi uma boa ideia Porque manchou tudo Eu comecei a desenhar O 9 Mas o feltro Ficava grudando Na caneta Então A quem falou Que era bom fazer Com tinta e pincel Então é isso aí Se você for fazer Faz com tinta e pincel Porque a caneta deu ruim Deixando uma fenda Enchi de enchimento dentro Terminei de costurar E olha Ficou até que bonitinho Feito por mim Ficou incrível Mas ó Ficou bonitinho Eu não manjo dos negócios Consegui fazer Olha só E é isso gente Feliz Natal Um beijo Feliz Natal Feliz Ano Novo Feliz tudo Dia que seja feliz Muita uva passa Chiçin Tchau E aí